Deixa eu falar da Homem Chique Gravataria. Olha a Homem Chique aí, gente, da Benjamin Constant 923. Você vai encontrar no Homem Chique o que você está precisando de roupa masculina. Logo, logo tem promoção Dia dos Pais, hein, gente? Você que precisa de terno, gravata, camisa, sapato, meias. Você que está procurando camisetas, tem também no Homem Chique, viu? Camisa manga curta também, a manga longa. Você vai encontrar com várias estampas, a lisa, a colorida, tudo isso na Homem Chique Gravataria. Melhor loja para comprar roupa masculina, Homem Chique. A Homem Chique fica na Benjamin Constant, Homem Chique fica na Benjamin Constant 923, o centro de Piracicaba. Essa é a loja principal da Homem Chique. Benjamin Constant 923. Pode ir no Homem Chique, fala, eu vi o Neto, o Neto falando do Homem Chique. Aliás, o Homem Chique veste o apresentador Neto, ternos. Hoje eu estou sem gravata, mas ela também coloca as gravatas, as camisas, o sapato. Muito elegante, né? Está muito elegante. Gostei dessa moda mais slim. E o sapatão também, ó. Corte italiano desse terno. Corte italiano aqui, muito bom, né, rapaz? Muito legal. Está aqui, então. Aqui é um terno bacana. Aliás, alfaiate na loja. Vai acertar o seu terno, fazer o corte certinho do seu terno. Vai ficar tudo preparado, tudo certinho para você ter aí a sua veste acertada. Precisa apertar um pouco a manga da camisa? Eles vão apertar para você também. Tudo isso você vai encontrar. Fazer a barra da calça, tudo isso na Homem Chique Gravataria. Homem Chique. Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba. Homem Chique.